Olá pessoal, cuidado com o golpe, hein? Com essa questão do final do sinal analógico para as televisões, se sua TV ainda é de tubo, basta apenas você comprar um aparelhinho. O aparelhinho é um conversor digital. E instalar uma anteninha, uma anteninha pequena mesmo, interna, que você terá o sinal digital ao seu alcance. Se sua TV é dessas modernas, aí você só instala a anteninha, certo? Então, isso você não tendo canais por assinatura. Espero ter sido útil e vai aí a dica então. Não gaste dinheiro à toa. Para qualquer dúvida, fico à disposição para maiores informações. Um abraço.